Qual a chance do Bolsonaro não ser candidato em 2022 ao perceber que não vai ser eleito, por exemplo? Muito pequena, muito pequena. Ele vai mesmo se ele souber que ele vai perder? Ele não vai saber que ele vai perder, ele não vai acreditar nas pesquisas e ele vai ser candidato à reeleição. Eu acho que é mais provável o Lula não ser candidato do que o Bolsonaro. Por improbabilidade... Ih, fodeu. Não, não, não. Por achar que tem chance de derrota. Uma derrota para o Lula seria humilhante demais. Você acha possível o Lula apoiar o Ciro Gomes? Num segundo turno. O PT vai ter candidato. O Haddad, provavelmente. É, o Haddad, se não for o Lula. Porque seria surreal. Só que no segundo turno, sem dúvida. Tudo ali é possível. O Datena é uma opção? Virou hoje, né? Mas é uma opção? Ele está querendo criar esse caminho de terceira via. Ele pega um público ali mais... Vamos chamar de bolsonarista, na falta de nome melhor. Essa turma que quer uma postura mais firme e tudo. Mas ninguém sabe o que o Datena pensa como político. Mas é tão difícil a gente ficar numa... Porque eu gosto do Datena, tá? Eu gosto do Danilo Gentili. Mas eu não sei se um apresentador de televisão e um humorista podem ser presidente da República. É, mas o mundo hoje está assim, né? A política virou showbiz. Então, ela criou um espaço para ir. O Luciano Huck queria... É, um outsider. Mas o Luciano Huck ainda é um gestor. Ele tem empresas. Sim, sim. Ainda tem esse lado. Quando você olha o outro cenário, você fala... Pô, gente, às vezes vocês botam uns caras que eu até gosto do cara, mas eu falo... Não, mas eu gosto dele. Não, o cara teria que se cercar de pessoas de confiança que sejam boas gestoras. Teria que ser uma puta equipe, né? Você recebeu alguma proposta do Bolsonaro para trabalhar lá? Alguma coisa ligada ao governo? Nada. Zero. Nem do Paulo Guedes. Seria muito mais provável vir pelo Paulo Guedes, pela equipe econômica. Zero. E sempre deixei claro que nunca iria. Você se vacinou? Vacinei na Pfizer. Você acredita na vacina ou você... Acho que reduz risco. Acho que reduz risco. Você é a favor da vacina. Eu sou a favor do direito do indivíduo escolher e acho que a vacina, para uma certa faixa etária, de idade, de faixa etária, traz mais benefícios do que riscos. Eu acho que é um absurdo sair vacinando a esmo adolescentes e crianças. Então você é contra, eu imagino, você seja contra a obrigatoriedade, o passaporte da vacina você é contra. E a independência do médico. Eu sou a favor da autonomia médica. Da autonomia médica. É, eu acho que assim, no limite, o médico mesmo vai olhar para o caso do paciente e até mesmo recomendar se deve ou não vacinar. É uma coisa que eu jogo essa responsabilidade muito mais para o médico do que para o Dória, do que para a imprensa. Eu acho que o médico vai olhar comorbidades, vai olhar estatística, vai olhar o caso a caso e vai virar e falar, cara, toma, toma a vacina. Inclusive escolher a vacina, porque essa coisa que virou campanha até mesmo de alguns veículos que eu trabalho, ah, importante é vacina no braço. Cara, você escolhe que cerveja que você vai botar no teu organismo, porque você gosta mais ou não? Meu corpo, minhas regras, as feministas repetem. Pô, você não pode escolher vacina? Ah, eu escolhi a minha na cara de pau. Óbvio! Eu tomei porque era a Pfizer. Se fosse a Xing Ling, eu não tomava. A Pfizer chegou no Rio no dia da minha vacina. Eu falei, eu vou ali onde está a vacina da Pfizer. Por quê? Mas tem um porquê. Eu quero viajar, irmão. A Coronavac não estava na lista. Ah, agora mesmo liberado. Dia 8 de novembro vai liberar a viagem para os Estados Unidos das vacinas aprovadas pela OMS e FDA. Não, agora que tem todas, agora eu acho que as pessoas têm dinheiro de escolher, pô. Sim. Quando não tinha, meu irmão, agora que tem? Pô, agora que está sobrando, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho